Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8P de alavancagem de negócios, de micro, pequenos e médios negócios e nessa aula, nessa sequência de aulas que eu estou dando sobre alavancagem de negócios eu vou te mostrar quais são as quatro perguntas que você tem que responder a respeito do seu cliente para que você venda mais, muito mais. Então vamos lá, são quatro perguntas. Primeira pergunta, quem é o meu cliente? Quem é o meu cliente? Porque muitas vezes a empresa não sabe quem é o cliente, ela não tem a mínima ideia de quem é o cliente ela tem um produto e ela tenta vender o produto para todo mundo, fica vendendo produto para todo mundo mas ela não sabe quem é o cliente dela, quem é o meu cliente? O meu cliente é todo mundo nunca seu cliente é todo mundo, nunca, presta atenção, nunca aliás tem um vídeo que eu já gravei falando do maior erro que as empresas cometem que é achar que o seu cliente é todo mundo, o seu cliente não é todo mundo o seu cliente são aquelas pessoas para as quais você gera maior valor percebido que vai deixar esse cara extremamente satisfeito que ele vai ganhar muito valor com você seja dinheiro, seja emagrecer mais, seja conseguir comprar um carro melhor tanto faz, depende do que você vende para ele esse é o teu cliente, é o cliente que você gera mais valor, é o teu cliente ideal vou falar de cliente ideal em algum outro vídeo aqui então você, o teu, a tua resposta de quem é o seu cliente tem que estar muito clara ó, meu cliente são, então vamos pegar aqui uma fala, homens em, vou falar do meu cliente tá o meu cliente não é que todos os meus clientes sejam iguais a esses mas existe um 60% ali que é exatamente esse perfil homens casados, com filho pequeno, empresários acima dos 35 anos, entre 35 e 50 anos por ali, 80% disso tá em 35 e 46, 45 anos, então tá ali, esse é o meu cliente, 60% dos meus clientes estão nessa categoria aqui, agora, existe essa categoria que não tem filhos, existe essa categoria que tem 34 anos e não 35, tem 49 e não 45, mas tá todo mundo mais ou menos ali e obviamente existem mulheres também, mas as mulheres são 30% dos meus clientes, mais ou menos vem aumentando cada dia mais, mas é mais ou menos 30%, então eu sei quem é o meu cliente eu sei quais são as dores do meu cliente, as necessidades dele, essa é a segunda pergunta quais são as necessidades específicas do seu cliente, quais são os problemas que ele tem quais são os problemas que ele quer resolver, como é que ele tá procurando essa solução, o que que tá doendo nele, então o meu cliente, por exemplo, ele tem um negócio, ele sente que ele tá patinando, ele sente que ele tá deixando o dinheiro na mesa, que é um jargão do nosso mercado, tá deixando o dinheiro na mesa, você não tá extraindo todo o valor do seu negócio, você tá ganhando muito menos do que você poderia ganhar com o seu negócio, se o negócio é uma mina de ouro, você tá tirando 10% desse ouro, se tanto, talvez 5% desse ouro, e você pode tirar muito mais, o que eu ensino, na realidade, quando eu falo alavancagem de negócios, eu só ensino como que você ganha mais dinheiro com o negócio que você já tem, não é mudar de negócio, não é, é extrair mais resultado do negócio que você já tem, existem muitas táticas para você extrair mais resultado do negócio que você já tem, então eu sei qual é a dor, qual é a necessidade do meu cliente, então com isso daí, eu tenho a segunda pergunta, a primeira pergunta é quem é, a segunda pergunta é qual é a dor dele, qual é a necessidade dele, qual é o problema específico que ele quer resolver, terceira pergunta, onde que ele está, onde que ele está, tem que saber onde ele está, de repente, meu cliente por exemplo, ele está no Google digitando curso marketing digital, por exemplo, ele está digitando como vender mais, ele está digitando treinamento de equipe comercial, ele está digitando como vender pelo Facebook, como vender pelo Instagram, como vender pelo WhatsApp, é isso que ele está digitando no Google, e ele está no Facebook curtindo pequenas empresas, grandes negócios, ele está lá, ele recebe comunicação das pequenas empresas, grandes negócios, ele está curtindo o Endeavor, ele está curtindo, então tem várias páginas de mindset, ele curte muito mindset também, ele quer ter a mente mais forte, é por isso que eu faço tanto treinamento também de mentalidade, tem vários vídeos meus aqui no canal sobre mentalidade, como que você fortalece a sua mente, esses são os pontos de dor dele, é aquilo que ele precisa resolver, logo ele está nos lugares que resolve os pontos de dor dele, que ele aprende mais, que ele resolve os problemas dele, então ele está, por exemplo, na página de resultados do Google para a palavra chave, como vender mais, por exemplo, como vender mais em um hotel, como vender mais em um restaurante, como lotar meu restaurante, é lá que ele está, então com isso daí, a gente começa a descobrir onde que o cliente está, ele também está, por exemplo, numa palestra sobre negócios, ele também está vendo programa pequenas empresas, grandes negócios, lendo a revista, é ali que ele está, ele está na frente de alguma coisa, é ali que eu quero estar também, então onde que ele está, terceira pergunta, quarta pergunta, quarta pergunta importantíssima, qual a mensagem que eu vou colocar para esse cliente que eu já sei qual é, no lugar que eu já sei onde ele está, mostrando para ele que eu sei resolver a dor que ele tem, de novo, qual a mensagem, qual a comunicação, que eu vou colocar onde o meu cliente está, para esse meu cliente que eu sei quem ele é, mostrando para ele que eu sei resolver a dor que ele tem, essa é a pergunta mais importante, a que fecha todas as outras perguntas numa pergunta só, porque agora ele está, você sabe quem ele é, você sabe onde ele está e você sabe qual é o problema dele, o que você tem que fazer agora é ligar esses pontos todos com você e essa é a mensagem, é o que você vai falar para ele, o que você vai escrever, a imagem que você vai mostrar, como é que você vai atrair a atenção dele, lembra? Atrair a atenção, gosto de mim, confie em mim, compre de mim, então você vai atrair a atenção dele e com isso daí você vai começar um processo de vendas, então essas quatro perguntas são cruciais para você responder, é lógico que dentro da pergunta do quem é o meu cliente, tem muita coisa, tem aqui na pochila da imersão, vou falar um pouco da imersão, tem 30 perguntas, qual é o ponto de dor dele, o que ele sonha, o que ele tem medo, porque ele compra de você, porque ele não compra, qual é o campo semântico dele, as palavras que ele geralmente usa, quais as objeções que ele tem, tem muitas perguntas, quais são os pontos de valor dele, o que ele valoriza, o que ele despreza, tem muitas perguntas dentro do quem é o seu cliente, e tem muitas perguntas em cada uma dessas quatro categorias, então com isso daí você já tem um mapa para você descobrir como que você vende mais para o seu cliente, lembra, para você vender mais para o seu cliente você tem que saber quem ele é, onde ele está, qual é a dificuldade que ele tem, qual a mensagem que você vai falar para ele, para atrair a atenção dele, para ele saber que você sabe resolver a dor que ele tem. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, clique em gostei, curtir, o que tiver aqui em volta, pega esse link, joga no whatsapp, joga com seus amigos, marca o seu amigo aqui em baixo, e se você quiser saber mais táticas, estratégias sobre como que você alavanca o seu negócio rapidamente, faz o seu negócio crescer, aqui eu estou falando nesse canal, esses vídeos, estou falando muito poucas táticas, tem um monte de coisa, tem uma estrutura muito bem montada, já validada há 7 anos, sendo validada ao longo de 7 anos, com milhares e milhares de empresas que já usam essa estrutura que é o método 8ps, que foi o método que eu criei lá em 2005 e comecei a ensinar em 2011, 2011 cara, olha quanto tempo, então se você quiser aprender como que você alavanca o seu negócio, vai na imersão 8ps que é o meu treinamento ao vivo presencial em São Paulo, pelo menos por enquanto, que é o treinamento de 50 horas em que você durante 3 dias vai ficar imerso pensando no seu negócio e seguindo o método, seguindo o método, que está na apostila aqui, 300 e poucas páginas, então o que você vai fazer, entra em 8ps.com e dá uma olhada lá, se a imersão é para você ou não, ok? E nos vemos na próxima aula nessa nossa aula de alavancagem de negócio, um grande abraço e até a próxima.